E aí, Gasparzinhos, como vocês estão? Tudo bom? Gente, hoje eu trago, então, finalmente, graças a Deus, DIY do Harry Potter, do nosso material escolar. Gente, olha, estou no traje já. Estou com a minha blusa, com o colar do tempo da Hermione, sim, eu gosto. E aqui minha prima aproveitou, me ajudou, né, porque eu não tô em casa. E eu não tenho os bonecos lá, os fungos. Então, a gente já aproveita. A gente vai aproveitar e mostrar pra vocês. Esse é o calendário de fevereiro, né, que eu achei essa arte, gente, tudo em inglês. Só que eu falei, gente, em inglês não, né, estamos no Brasil. E eu editei e coloquei tudo em português. Aí, esse daqui é o Professor Snape, que está aqui no caso. E aí, gente, temos o meu caderno que eu amei. Gente, eu amei meu caderno. Combinou muito com o meu material escolar, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card pra vocês. Está bem no estilo preto e branco, né, e eu achei muito bonitinho, porque ficou de acordo com o que eu queria. Nada muito pá! E também, gente, eu disponibilizarei todas as imagens que eu usei aqui na descrição. Ai, também tem adesivos. Gente, olha o adesivo do Harry. Coisa mais fofinha. Tem esse fofo do Dumbledore em marcador de página. Eu usei elástico. Você pode fazer vários tipos de marcador de página. Eu vi vários vídeos sobre pessoas fizeram aquele marcador de páginas mesmo, compridão que você enfia no meio lá. Tinha esse de elástico. Tinha uns que já era preso no próprio caderno, mas eu gostei desse. Que você pode usar dentro ou na parte de fora. Que ficou a coisa mais fofa. Gente, essas ideias você pode fazer com qualquer filme, série. A sua série ou o seu filme favorito. Você é quem escolhe. E como eu amo Harry Potter, eu coloquei uma votação no Instagram aqui pra vocês. E o que ganhou foi o DIY do material escolar do Harry Potter. Então, nem fiquei feliz, sabe? Então, gente, o que eu fiz foi um caderno, um calendário que eu vou disponibilizar todos os meses pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição, que está no meu Pinterest. E o marcador de páginas, gente. E adesivo. É muito fácil de fazer. Então, bora conferir. Gente, eu não sei porquê. Minha câmera não estava gravando a hora que eu fiz a capa e tudo. Mas o que você precisar é só um caderno antigo, parado, seu, que você possa reutilizar. E você imprime esta imagem ou qualquer imagem que você queira pra sua capa. Cole com cola por cima. E depois passe o papel contact pra ter o acabamento mais bonito. É bem fácil. É só ter calma. Bom, gente, aí você, depois de ter feito tudo isso, você faz a marcação dos furos com a caneta pra poder devolver pro caderno e conseguir colocar novamente a... Gente, ficou muito bonitinho. Ficou combinando com o meu material escolar. Quem ainda não viu o vídeo, aproveita e veja. É bem fácil de fazer. Você pode decorar com a capa que você quiser. Não precisa ser exatamente igual a minha. Mas se vocês quiserem, aí na descrição está o link da imagem onde eu peguei. Gente, como eu já disse, eu vou disponibilizar o calendário com todos os meses pra vocês. Eu só imprimi de fevereiro porque, né, vai começar fevereiro. Agora eu não acho necessário imprimir todos de uma vez. Vai que eu quero usar outro estilo. Pra fazer este marcador de páginas, gente, é bem fácil. É só você imprimir os desenhos dos personagens que você queira. No caso, eu estou usando o Dumbledore. E é só você recortar o papel normal e colar numa caixa de papelão. No caso, eu estou usando essa caixa de sapato velho mesmo, que é que tinha em casa. E cole no papelão e depois passe o papel contact por cima pra ficar um acabamento muito melhor. Aí, gente, eu estou usando o elástico. Então, é facinho. É só fazer um furo na cabeça e bem rente ao pé do bonequinho. E com isso, você passa o elástico. Aí, você pode usar o elástico tanto dentro do caderno ou na parte da capa pra enfeitar. Você é quem escolhe. O material é seu. Agora, pra fazer os adesivos, gente, é bem simples. A única coisa que você vai precisar é o papel fotográfico de adesivo. É bem baratinho. Eu paguei R$ 31,50 na Calunga, na minha cidade. E vem 20 folhas. E aí, você imprime os personagens ou símbolos, o que você quiser, nesta folha. E depois, você pode enfeitar seu caderno. Tanto a capa quanto a contracapa, folha. O que você quiser. E eu estou usando o Harry, que é muito bonitinho esses desenhos, gente. Muito fofo. Eu não achei quem é o artista, mas o link está aí embaixo. Porque eu peguei tudo no Pinterest. Pinterest é vida, gente. Bom, galera. Foi isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um bom... Bastante like aí pra eu saber se vocês gostam de DIY. Pode ser material, pode ser coisas pro quarto. De séries, de filmes. Só deixar aqui na descrição se vocês deixarem o like. Eu vou saber se vocês gostaram ou não. E o YouTube vai recomendar meus vídeos pra você e para as pessoas. Porque o tio YouTube tá com certa dificuldade de mostrar pra vocês que vocês estão gostando realmente do meu vídeo. Entendão? Então, não se esquece aí de se inscrever também se você é novo. Prazer. Meu nome é Lérissa Gasparini. E aproveita pra ver os outros vídeos que eu sei que você vai gostar. E não vai doer o seu coraçãozinho se você deixar o seu like. E muito menos se inscrever. Então, beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente. Ó. Deixa... Ai, o cachorro vai latir. Aproveita, gente. E já me segue lá no Instagram pra gente ficar cada vez mais próximo. E pra vocês voltarem para os próximos vídeos. Então, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.